Começando a comparação, o Samsung Galaxy A71 é um smartphone 4G dual-chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S9 Plus também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A71 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do S9 Plus, temos o display infinito de 6,2 polegadas Quad HD+, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A71, vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S9 Plus traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A71 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o S9 Plus vem com o Android 8.0 e processador Octa-Core, ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4.500, o A71 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o S9 Plus conta com bateria 3.500 GB e com armazenamento de 128 GB, expansível até 400 GB em slot híbrido. E para terminar, os destaques finais do A71 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. E os destaques finais do S9 Plus são a varredura inteligente para desbloqueio, a lente de abertura dupla na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto